Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, religião, política, tecnologia, turismo, alimentação. É um canal eclético. E hoje eu quero trazer apenas uma rápida meditação, reflexão sobre esta frase. Você tem certeza? Principalmente para você que é cristão evangélico como eu. Você tem certeza? Certeza o que? Certeza. O que é certeza? Certeza. 100% certeza nas coisas que acontecem na sua vida. Como evangélico, eu e creio que a grande maioria tenta sempre ver em tudo o que acontece na nossa vida a mão de Deus, a direção de Deus. Inclusive há uma passagem bíblica que fala, olha, aquele que duvida não receberá nada de Deus. Duvida do que? Duvida das coisas espirituais. Mas existe a palavra realmente coincidência. Vou citar um exemplo agora bem próximo do que aconteceu aqui. Eu e o irmão Alan Leme, do canal Puxador de Fibra, fomos à trilha Corcovado. Vocês viram, quem acompanha aqui o canal viram. Pois bem, na descida aconteceu aquele fato que tivemos que descer porque não tinha dinheiro para poder pagar a vão para descer. Eles não vendiam ingresso para descer. O que acabei descobrindo ser bom porque a vã não ia, só ia para um determinado ponto. Tem vários preços para deixar em outro local, mas enfim. Descemos extremamente cansados. E na hora de voltar para casa não tínhamos dinheiro físico. Só tinha o cartão de crédito e não conseguia retirar nada do banco 24, da caixa 24 horas. Foi quando eu fiz o Ubi e utilizei o Ubi. Mas aconteceu uma coisa no Ubi que eu não contei para vocês. Eu não sabia. Tem dois tipos de Ubi. Tem o Ubi inteiro e o compartilhado. Interessante isso. Acho bacana essa opção. Então, inteiro era só eu e o irmão Leme que íamos até um determinado local marcado. Era R$24,00. E o compartilhado era R$18,00 em centavos. Aí eu optei o mais barato. Eu só queria ir para casa. Que era o trajeto que nós estávamos lá do Parque Laje até ali a estação de trem de São Cristóvão. Dali o irmão Alan Leme iria a pé para a casa dele, porque ele mora de uma certa forma perto. Ele ia ter que andar uns dois quilômetros, mas ele faz esse trajeto tranquilo ali. Mas ele estava extremamente cansado, como eu. O mesmo trajeto que eu fiz, ele fez. E ele é mais alto do que eu. Tem mais peso. Acabou fazendo muito esforço e ainda tem problema no joelho. Eu não tenho. Se eu fiquei com problema no joelho depois daquela trilha, só o tempo vai revelar. Bom, enfim. E nós entramos no Uber. E o motorista avisou. Olha, eu tenho que pegar um outro passageiro, porque você optou. Eu falei, não, não tem problema não. Então, fomos já pegar o passageiro e fomos conversando. Coincidentemente, o outro passageiro ia soltar em Vila Isabel, aonde o irmão Alan Leme mora. Bem perto da casa dele. Só que a lógica, né? O Alan Leme e a lógica do sistema deveria pagar alguma coisa a mais. Aí, nisso, ele está ali conversando. Eu falei, só vai soltar aonde? Vila Isabel? Vila Isabel? É. Aí ele, puxa vida. Aí, perguntei ao motorista. Se o primeiro vai em Vila Isabel ou depois vai aqui em São Cristóvão? Não, vou passar primeiro em São Cristóvão, que é mais perto e depois vai para Vila Isabel. Poxa, que pena. Que o colega mora aqui em Vila Isabel, senão ele iria com vocês. Aí, o rapaz que estava lá, ué, ele pode ir tranquilamente. Qual é a diferença que vai saber? Que diferença vai fazer para o Uber? E, de fato, diferença alguma vai fazer para o Uber. Nenhuma, porque o carro vai ter que ir lá da mesma maneira com dois bancos vazios atrás. Aí, eu falei, não, o motorista não pode vir. Não tem problema, não. Então, quer dizer, eu soltei ali em São Cristóvão e o irmão Alan Leme soltou bem perto da casa dele. Pô, na mesma hora, o irmão Alan Leme, que eu conheço ele na sua sinceridade, falou, senhor, poxa, muito obrigado, senhor. Automaticamente, o outro passageiro falou, obrigado, senhor, não, obrigado ao Uber. Aí, eu entendi o que estava acontecendo e o irmão Alan Leme não pescou naquele momento. Então, o irmão Leme, como assim? Aí, o rapaz falou, não, por causa do sistema que fez assim, assim, assado, que você está indo para lá. Aí, ele, ah, tá, então, aí ele brincou também com o Alan Leme e deixou para lá. Depois, eu expliquei para ele que o rapaz ali, com certeza, era teu, com certeza, tá? Então, ele ouviu aquilo. Porém, o que ele não sabia, o que esse rapaz não sabia, o outro passageiro, é que, quando ele também entrou, é que o Alan Leme, ele não sabia para onde ia. O sistema do Uber não sabia que o irmão Leme mora em, falei o nome agora, esqueci, Vila Isabel. O tratado pelo Uber era Parque Laje, Parque Laje, estação São Cristóvão, não Vila Isabel. Então, tem nada a ver. Então, quando saiu dali, eu até falei, irmão, irmão Alan Leme, você estava certo em agradecer a Deus. Foi muito bom essa questão aí de Deus, porque o Uber não sabia, ninguém sabia que você ia para Vila Isabel. Só eu sabia, nós sabíamos que o tratado do Uber era, dali, Parque Laje, a estação São Cristóvão. Muito bem. Aí, foi, poxa, é mesmo, André. Porém, presta bem atenção. Existe a palavra coincidência, por mais incríveis que sejam as coincidências. Aí, fica a pergunta, temos 100% de dúvida, temos 100% de certeza que foi uma ação de Deus? Gente, a verdade, eu entendo assim, alguns cristãos vão ficar chateados comigo, mas a verdade absoluta é que nós não temos. E qual a certeza que você tem? Eu tenho a certeza que essa aqui é a palavra de Deus. Isso eu tenho certeza. Alguns vão dizer, não, André, isso aí foi uma tradução, não tem erros. Não, não estou falando desse aspecto. Eu estou falando desse aspecto, eu tenho a certeza que isso aqui, quando eu me converti, estou dando esse testemunho, se você não conhece, veja a playlist Meu Testemunho, que está aparecendo aqui no card, Meu Testemunho. Quando eu me converti, eu costumo dizer sempre assim, Deus usou o pastor X para me converter. Mas pode não ter sido. Como assim? Uma coisa eu sei, 100%, eu não posso afirmar que Deus usou. Você estava dentro de um tempo evangélico. Pregando a palavra de Deus. O homem é um pastor, como Deus não usou aquele homem? Eu não estou dizendo que não usou, eu apenas estou dizendo que eu não tenho 100% de certeza que Deus usou aquele homem. Como eu não posso afirmar 100% que Deus está me usando, Deus está me usando para falar o que eu tenho que falar quando eu me refiro aqui a palavra de Deus. Eu não posso afirmar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar. A palavra que eu tenho falado, quando eu leio, quando eu mencione, e às vezes até por falha de memória eu posso falar alguma coisa errada, mas na essência é sim 100% a palavra de Deus. Essa certeza eu tenho. Eu não sei se você consegue me entender no que eu estou tentando permitir para você. Estava agora mesmo conversando com o Paulo de São Paulo. Um abraço aí, o Paulo de São Paulo, o martelinho de ouro. Um abraço a ele aí. Nós estamos meditando porque ele também é evangélico pela graça de Deus. Eu disse, amém, não, pela graça de Deus. Por quê? Realmente porque a palavra que foi pregada, na qual eu queria me convertir, o Paulo e todos os outros cristãos evangélicos, firme no Senhor Jesus, é a palavra de Deus que foi lida. Se a pessoa que estava lendo a palavra de Deus, estava falando por interesse, como diz o apóstolo Paulo, por inveja, por contenda, por ganância, isso é uma história separada. Ou seja, ele vai receber aquilo que ele queria, a pessoa que estava pregando dessa maneira. Mas, no entanto, ainda assim, ela é a palavra de Deus. Então, ou seja, o mercenário vai receber o que queria e aquele que creu vai receber aquilo no que creu. Entende? Então, muitas coisas, eu vou trazer muitas meditações sobre esse assunto, como, por exemplo, você teme a Deus? O que é temer a Deus? Será que Deus quer que realmente nós o sirvamos com temor de, oh, Senhor, é isso que Deus quer? Você realmente acredita nisso? Que Deus quer que você estremeça diante dele? De pavor, porque ele tem todo o poder de te lançar no inferno, de te fazer vaporizar? Será que é assim? Eu creio que não. Só trago aqui uma pequena reflexão, nós vamos meditar muito sobre essas questões bíblicas, que depois de quase 30 anos de evangélico, já tem, na verdade, eu não digo que tem começado agora, mas já vem esses questionamentos, porque nós temos, eu entendo que a coroa da criação de Deus, a coroa da criação da obra de Deus, é o ser humano, e a coroa do homem é o nosso cérebro, eu digo assim, Deus nos deu, é como se nós fôssemos individualmente um neurônio de Deus, mais ou menos, nos bilhões, só para ilustração, nós fôssemos um neurônio de Deus, a gente pensa, a gente raciocina, a gente fica assim, como eu já disse, acho que eu falei isso aqui no início, nós sempre queremos ver a ação de Deus em nossa vida, qual cristão que não quer ver a ação de Deus na sua vida? Mas nem tudo que acontece na nossa vida é ação de Deus direta, quando você ouve a palavra de Deus, não deixa de ser uma ação de Deus de forma indireta, mas não direta, pensa um bocadinho, não se precipite em postar comentários, e principalmente, não se precipite em me ofender, como eu já disse, comentários com ofensas, palavras maliciosas, que as pessoas se aproveitam aqui do meu canal, porque o canal está com 100 mil inscritos, eu vou botar aqui para aproveitar, quanta gente faz isso aqui? Alguns eu deixo passar, a pessoa coloca link dos seus produtos, mas outros exageram, então não se precipite, pare, pense, você assistiu o vídeo todo? Um grande erro que a maioria comete, e eu cometi muitas vezes no passado, é fazer comentários quando eu não assisti todo o vídeo, aí eu escuto aquilo que eu não queria escutar, não é verdade? Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho